Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Fernando Cegalim de Andrade, sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis, do Departamento Acadêmico de Metal Mecânica. Estou aqui para apresentar o projeto intitulado Desenvolvimento de Equipamentos e Dispositivos para Apoio e Tratamento e ou Combate à Disseminação da Covid-19. Este projeto encontra-se em desenvolvimento e, para isso, ele conta com uma equipe multidisciplinar e interinstitucional. Essa equipe, ela envolve vários grupos. Do IFSC, campus Florianópolis, nós vamos contar com o pessoal da Mecatrônica, da Engenharia Mecatrônica, do curso Superior de Tecnologia em Design de Produto, do curso técnico de Mecânica, do curso técnico de Manutenção Automotiva do campus Florianópolis. Desse pessoal, faz parte também o pessoal do grupo de pesquisa PFB Mátero. Além disso, nós contamos com a participação de um servidor do IFSC, campus Caçador. Da UFSC, nós contamos com o pessoal do grupo Equipamentos Médicos de Emergência. Nós contamos ainda com o pessoal que trabalha no Lab Termo, da Engenharia Mecânica da UFSC e do Laboratório de Meios Porosos e Propriedades Termofísicas da UFSC. O problema que gerou esse projeto, ele é oriundo da pandemia. Todos sabem que, em muitos países, houve uma superlotação dos leitos hospitalares, especialmente os de UTI, por conta do alto índice de contágio do SARS-CoV-19. Esse mesmo problema surgiu no Brasil também em torno do mês de abril, onde alguns estados tiveram superlotação de UTIs. Conforme um estudo de Rache, et al, e de comunicado da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o número de leitos de UTI é insuficiente no Brasil. Além disso, outro ponto crítico do sistema é a distribuição irregular dos leitos no território nacional e também conforme o sistema de saúde. Nós temos um índice para o SUS e um índice para os leitos privados. Outro complicador é o custo do equipamento. O ventilador pulmonar é um equipamento muito caro, além da sua dificuldade de aquisição. Ele só é fornecido sob encomenda, além disso, é importado e, em grande maioria, importado. Para o seu desenvolvimento, o projeto foi dividido em várias frentes. A primeira delas é a elaboração de um plano de gerenciamento de riscos dos equipamentos desenvolvidos. Essa é uma exigência da Anvisa, por conta do risco envolvido no uso desse tipo de equipamento. A segunda frente trabalha o desenvolvimento do Ingevent, o ventilador pulmonar de baixo custo, que utiliza equipamentos da área automotiva para o seu funcionamento. Ele é um conceito já com o pedido de patente depositado em conjunto da UFSC com o IFSC. E a terceira frente é a frente de automatização de respiradores AMBU, que são equipamentos mais simples, que seriam utilizados para demanda muito alta de pacientes, né, e cujos seriam usados em pacientes em estado menos crítico. A seguir, nós vamos mostrar um vídeo com o funcionamento do Ingevent, explicado pelo professor Saulo Gitz, o principal responsável pelo desenvolvimento desse ventilador. E, na sequência, o vídeo dos dois modelos AMBU sendo testados, ainda em fase de protótipo. Essa é a versão que estamos montando. Então, imaginamos fazer uma maleta de alumínio para ter facilidade de transporte e o custo. Aqui, questão dos displays, estamos testando com um display alfanumérico ou então a possibilidade de se colocar uma tela do tipo um tablet. Os comandos são com botões e aqui temos a entrada de oxigênio de ar e aqui a saída que vai ao paciente e o retorno que vai para as válvulas de descarga. Aqui uma visão interna desse protótipo. Então, vemos aqui a entrada de ar e de oxigênio, os bicos injetores, então temos dois bicos injetores, aqui um redutor de ruído com agora a mangueira de silicone que vai amenizar o problema da pulsação. É juntado, aqui está o tubo, a placa de orifício com sensores de pressão, tanto do circuito ar e o circuito oxigênio. Aqui a válvula de descarga, então uma válvula tipo solenoide e aqui a eletrônica desse protótipo. Então, baseado em arduino, já temos uma placa aqui para um shield. Aqui vemos a parte dos transistores para acionamento do PWM das válvulas, dos bicos injetores, o display. As peças foram feitas com impressora 3D, então em ABS. Ainda vamos melhorar essa questão das tubulações aqui ainda de descarga, que ainda está feito com cano convencional, mas vamos refazer isto. Ainda vamos ver. Ainda vamos ver. Ainda vamos ver. Ainda vamos ver. Aqui estão algumas das referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Quaisquer dúvidas, só entrar em contato pelo e-mail abaixo. Obrigado pela atenção.